Glória a Deus! Deus seja louvado! Eu tô aqui agora mais uma vez, amandade, pra contar um dos testemunhos da minha vida. O que Deus fez na minha vida, e eu tenho muitos testemunhos pra falar. Logo que eu fiquei viúva, eu não tinha, meu filho era pequeno, o meu filho, o que tava comigo, porque o outro tava casado, e tinha um filho meu, que tava com 14 anos. Hoje ele tá com 40, tá com 40 anos. Mas os feitos de Deus nunca ficam velhos, né? E eu tava recebendo, mas os meus filhos eram todos pequenos. Até eu tenho testemunho disso, que esse meu filho tava namorando, ele tava com 16 anos, e ele tava namorando. E ele tava até com a namorada dele, né? Aí, amandade, eu tava sem dinheiro, né? Tava sem... Eu tava só de sal, porque eu tinha ficado de viúva há pouco tempo, né? E com dois filhos pequenos, um tinha sete, o outro tinha quatro, e o outro tinha três. Eram dois netos e um filho pequeno. Aí, o que foi que aconteceu? Eu fiquei sem dinheiro, né? Não tinha dinheiro pra nada. Porque o dinheiro que pagava de pensão antigamente era pouco. Não dava pra nada. Aí, amandade, eu tava com três contas de luz. E eu ficava, orava, 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 orava dia e noite. Chegava na janela do quarto, olhava pro céu e orava a Deus. Colocava, eu colocava os meninos de joelho, né? Falava pra mim, vamos orar, Marcio, vamos orar, porque Deus é o dono do ouro e o dono da prata. Aí, teve um certo dia, eu chorava pra não ficar sem luz, pra não ficar envergonhada, né? Eu chorava, e falava, Senhor, prepara, Senhor, esse dinheiro da minha luz, porque eu sou o dono do ouro e dono da prata, Senhor. E meus filhos tão pequenos, e eu não tenho dinheiro, não posso trabalhar agora. Amandade, aí, eu nunca mandei os meus filhos, meu filho, nem meus dois netos, que era, que eu criava, né? Os meus dois netos. hoje em dia, eles já estão homens, graças a Deus. Aí, eu falei pra eles, eu tava lavando a louça, fazendo café, era o quê? Sete horas da manhã, e eu nunca mandei minhas crianças brincar. aí, eu falei assim, pra eles, pros pequenos, falei, eu tão agoniada que eu tava, falei, vou brincar um pouquinho aí na frente, né? Daqui a pouco, eu já vou fazer o café pra dar pra vocês, e continuei, levando a louça. aí, quando foi daqui a pouco, entrou, o pequeno, o menor, que tava com quatro anos, aí, ele falou assim, vó, vó, ó, eu achei um dinheiro aqui na calçada. Eu falei, aonde, Anderson, que tu achou esse dinheiro? É, e cadê o dinheiro? Ele falou, ó, vó, tá aqui, tinha 50 reais na mão dele, ele falou assim, o outro 50 reais, o Romulo pegou, pra comprar doce. Aí, eu falei, meu Deus do céu, vou lá chamar o Romulo, e mandar, eu vou falar uma coisa, o Romulo veio, me deu o dinheiro, mandar, olha, eu não posso, nem me lembrar que dá vontade de chorar, porque ele chegou, e falou, aqui mãe, tá aqui o dinheiro, porque esse outro meu neto, me chamava de mãe. aí, ele falou assim, ó, foi esse dinheiro, foi o dinheiro que o Marcílio perdeu, o Marcílio não tinha perdido dinheiro nenhum, o Marcílio nem estava trabalhando, aí, mandado, eu olhei o dinheiro, peguei aquele dinheiro, falei, meu Deus, a quantia, irmã, imandade, sequinho, do dinheiro da minha luz, olha, estava no meu portão, senti de mandar as crianças, aí, brincar no portão, eles foram, e ali, estava aquela quantia do dinheiro, ninguém sabia da rua, que eu estava devendo, só Deus sabia, imandade, e aí, eu peguei o dinheiro, eu falei assim, olha, Marcílio, o dinheiro certinho da conta da luz, que estava aí no portão, que os meninos acharam, aí, eu falei, vai lá, Marcílio, correndo pagar a conta da luz, aí, ele foi, mandado, foi lá pagar a conta da luz, e ele falou, que quando ele chegou lá, a moça de lá do escritório, falou, menino, o seu santo é muito forte, porque o caminhão da luz, já está lá na sua rua, para cortar a sua luz, imandade, esse, foi também um milagre, do que Deus fez na minha vida, e tem muitas coisas, então, e aí, não cortou a luz, né, ele falou, o seu, ela falou, o seu santo é muito forte, menino, eu falei, não é santo, não, foi Deus mesmo, que nós estávamos orando, eu e meus filhos, eu colocava eles para orar, vou orar, vamos pedir para Deus, que Deus é o dono do ouro, e dono da prata, ele pode preparar esse dinheiro para nós, e mandado, eu agradeço a Deus, por muitas coisas, que o Senhor fez na minha vida, muitas coisas, depois, eu conto, outro testemunho, né, que, o que Deus fez também, na minha vida, eu tenho outro testemunho também, que, logo com o meu marido, que eu casei, meus filhos eram pequenos também, eu tinha, meu filho mais velho, estava com sete anos, aí, não tinha nada, ele trabalhava por conta dele, não tinha nada, para comer em casa, meus filhos eram pequenos, aí, eu falei, meu Deus do céu, e agora, o que é que eu vou fazer, eu não pedia nada, para ninguém, eu esperava em Deus, eu esperava, para o meu marido, trouxesse, né, ai, mandado, apareceu uma senhora, lá em casa, essa senhora, me pediu abrigo, falou, se podia ficar lá, eu falei assim, meu Deus, a minha casa era tão pequena, eu falei, pode, a senhora, pode, ela falou que não tinha para onde ir, e ficou lá em casa, aí, eu falei para ela, só que eu não tenho nada, as minhas compras acabou, e eu não sei o que é que eu vou fazer, uma tarde, aquela senhora, saia, com o caldeirão, de comida, vazio, e voltava com o caldeirão cheio de comida, dava para nós almoçar, e para nós jantar, aí, eu falei para ela, e agora, dona Isabel, eu lembro até hoje, o nome dela era Isabel, falei, e agora, dona Isabel, como é que eu vou fazer, agora a senhora está aqui, a senhora está aí buscando as comidas para as crianças, e para mim, ela falou, não tem nada não, olha, e mandaram, enquanto o meu marido, não ficou, trabalhando, e ganhando o dinheirinho dele, para trazer a comida para casa, aquela mulher, não parou de trazer comida para nós, todo dia ela trazia, todo dia ela trazia, todo dia, aí, quando eu estava melhor de vida, teve uma certa manhã, ela falou assim, agora, eu vou embora, eu não sei de onde ela saiu, eu não conheço aquela senhora, nunca a vi na minha vida, mas ela veio, deve ter sido mandada por Deus, porque meus filhos eram todos pequenos, e eu agradeço a Deus, por tudo que Deus fez na minha vida, eu tenho mais testemunho para contar, mas eu não vou contar hoje, porque senão vai ficar muito comprido o vídeo, e mandado, eu agradeço a Deus, por tudo que Deus fez, e continuo a fazer, e mandado na minha vida, quando for outro dia, eu vou contar mais, mais um testemunho, porque as coisas de Deus não ficam velhas, né, porque, o testemunho que a gente conta, é para levantar, né, uma igreja, às vezes, uma irmã está triste, né, passando a vida que eu estava, e depois ela fica pensando, como é que eu vou fazer, né, e agora, por esse testemunho, eu creio, que, vai acontecer alguma coisa boa, na vida de alguma irmã, porque quando eu mando a gente contar um testemunho, é porque, milagre vem, na vida de alguém, e eu agradeço a Deus, por essa força, que o nome de Deus, venha a ser hoje, eterno, louvado, e mandare, quem não se inscreveu, inscreva nesse canal, para meu canal ir longe, para me continuar contando as coisas de Deus, agora, eu me despeço, com a santa paz de Deus, a irmandade, que fique na santa paz de Deus, até o próximo vídeo, se Deus permitir, amém.